Seres encantados do infinito trazem dinheiro para mim, simples assim, crer para ver, fé. É simples a simpatia, você vai pegar um papel, vai fazer um oito deitado, que é o símbolo do infinito. Vai colocar duas moedas para a esquerda e para a direita e vai falar as palavras mágicas. Mas antes, é bom que você saiba quem são os encantados. Os encantados são os seres de luz que partiram para outras dimensões sem ter que passar pela morte. Simplesmente se foram. Lindo, 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 lindo. Os orixás, por exemplo, são seres encantados. E muitos outros, Santa Bárbara e muitos outros. Então, amados, para os seres encantados não existe o impossível. Atingir um nível tal que tudo é possível. Até mesmo vencer a própria morte. Isto é fantástico, não é? Isto é espetacular e é verdadeiro. Então, você vai fazer essa simpatia para os seres de luz, para os encantados. Falando o seguinte. Seres encantados do universo infinito de Deus, ilimitados, poder. Eu creio na força dos encantados, encantados que venceram a própria morte. Ajude-me enviando do infinito dinheiro para mim. Amém, amém, amém. Dinheiro é uma energia de troca. Ele é bom, ele é maravilhoso, porque ele troca tudo. Ele troca saúde, amor, alegria, paz, tudo. Porque você tendo o dinheiro, você pode ter um bom plano de saúde, você pode comprar os seus remédios, você pode ser mais feliz, passear. Aliás, você não precisa nem adoecer, porque você não vai ter que se preocupar. Começa por aí, entendeu? É maravilhoso, é abençoado por Deus. Em cada nota está escrito, Deus seja louvado. Deus seja louvado, sim. Dinheiro é bom, é maravilhoso, simplesmente um instrumento de troca. Quem faz ele ser bom ou ruim é o caráter do homem. Uau, que maravilha, hein? Obrigada, seres encantados, por mandar tanto dinheiro para mim. Gratidão por você curtir, compartilhar e se inscrever. E aí E aí